E a gangue tem sócio, tem gripe, tem suede, bate esse cara no treco E a gangue tem sócio, tem gripe, tem suede, bate esse cara no treco Vocês vivem no amor agora, uou uou, ate ele daỏ, do voo cha cara, vo 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 vol Vocês já sabem p'o Daqui nossa distração, vilado Catarina, e eu não sabia que o Marcelo Cirino tava fazendo Rima Quando tu jogava no Flamengo era o mais legal, vento leva Veio pra caralho, tu parece até que é filho do Negueba Qual é, filho do negeba? Eu vou desenvolvendo Eu sou o Marcelo Cirino . Você dorme no sereno, eu vou rimando tranquilão Você dorme na rua, sabe agora, mano, se situa E a casa que tu tem na sua E teu pai, ele cheira, ele bebe, ele panca Você não dorme nunca, porque ele fala Levanta, vai fazer minha janta Uma hora da manhã, chega bebão em casa Achando que é brabo com a porra, fala que é o foguete da NASA Fazer a janta, sabe agora, se situa Quando tu tem janta na tua casa, teu pai trazendo o cachorro da rua É foda, sabe eu rimando a parada, eu vou te gastar Trouxe o vinho na lata, mas na sua casa nem tem lata pra virar Aí tu parece até o Matuê, a minha rima é boa O Matuê tem trinta pra um, lá na sua casa é uma ervilha pra trinta pessoa Tem que dividir, mas eles não sabem fazer isso Teu pai, como só faz subterrime Eu pareço o Matuê, eu sou sagaz Matuê é a morte do Atotune, tua música, a morte do teu pai É foda, eu sou inteligente O seu pai morreu e já reviveu, tá ando de luz a frente Ai, eu já disse isso pra um amigo, mas eu sou um cara esperto Tu só vai poder falar de trinta pra um quando sua casa tiver um teto Cê entendeu ou não? Tu é mó cuzão, por isso que tá na minha mão Mas o seu pai foi preso, vai pra puta que pariu A última coisa que ele ouviu foi a sirena da polícia E eu, e eu, e eu, e eu Mano, com todo respeito, a palma é obrigatória dessa vez, amassi Aí, caralho Ó, não é possível, o chão tá chegando na moral aí mano, na moral Tiveram várias rimas bravas nessa batalha, rapaz. A galera tá muito envolvida. Tem que pegar. Malagueta e Pivete. Pivete e Malagueta. Barulho, quem gostou mais da rima do MC? Pivete! Muito barulho para Malagueta. Mão pro alto, Malagueta. Mão pro alto, Pivete, agora. Amém. Um a zero. Acima. Quem terminou com a mestra. Roda Cultural, Batalha do Kank. O que vocês querem ver? Só que! Roda Cultural, Batalha do Kank. O que vocês querem ver? Só que! E vai dropar e ganhar o gol! Gol! Batalha do Kank! Cê é o tanque caralho! 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 Ah! Eu vou te gastar aqui pra plateia. Mas antes de tudo, eu quero que você saiba que não é inveja. Mas vou te gastar aqui na improvisação. Não tem 30 mil seguidores, seu story bate 50 visualização. Aí é foda, eu vou improvisando. 30 mil seguidores, 29 mil coreano. Ah! Sem caô! E os outros mil são curtidas no story de mulher pornô. Vou falar com a sua ex-namorada. Só porque ela terminou contigo. Mas sabe que ela é safada. Ah! Essas coisas contigo sempre acontecem. Ela terminou contigo do nada no Facebook. Solicitação do Messi. Aí que... Cê entendeu? É pra ela testar o que há. É isso que ela faz. Mas que mal que há. Nada a ver. Cê tá brincando, mano. Você não consegue. Cê tem dois mil seguidores. Nesse dois mil, mil se chamam Muhammad. Ah, Muhammad, eu vou falar. Mas sua casa não tem o que se alimentar. É Muhammad, cê não come salada. Tá. Tá! Calma aí. Vou fazer um desabafo pra plateia. Por que que cês gritaram? Esse trocadilho foi uma merda. Foi mesmo uma merda. Tu também não tem nada pra comer. A última vez que você viu um real foi quando a rainha Elizabeth apareceu nesse bebê. Cê entendeu? Cê vai dar mal. Só quando a rainha Elizabeth aparece que você viu um real. Ah, rainha Elizabeth, sem dar dó. É tua avó com a carinha na parede falando, olha pra vovô. Dando tchauzinho, fazendo carinho em você. Agora cê cresceu, ficou feia, eu atimando esse putinho. Mas o teu avó é autista. Você tá de brincadeira. Que o avó é tão autista que ele responde a pergunta da Dora Aventureira. Aí... Vai tomar no cu. Onde que tá o baseado? O teu avó vai no blue. Ah, no improvisado. Vou te atacar que se foda. Vai pra casa do caralho. Palmas e palmas e palmas e palmas e palmas e palmas. E aí, como é que é? Vamos pedir aqui, cê já tomam dois mais um. Não foi, tira para o RIP aí nessa porra, hein, não? Eu também achei, dá um mais um. Quando os MCs tão a favor de rimar mais, pra mim bota pra rimar, irmão. Quem é melhor vai rimar melhor, né? Esse bagulho tem que passar o melhor. Quer rimar mais aí, rima, meu irmãozão. Se tu ama essa cultura, é como eu amo essa cultura. Grita RIP, 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 RIP. Se tu ama essa cultura, é como eu amo essa cultura. Grita RIP, 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 RIP. Se eu sou seu que? No Racionais, é mesmo. No clique do Racionais, é assim. Vem mais em três, dois, um, RIP. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Tu acende vela na esquina pro teu pai ressuscitar. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Bota um beck na ratoeira, que tu vê teu pai voltar. Aí! Eu não vou continuar. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Foi o maço de Hollywood pro teu pai te abandonar. Sem calor. Ele comprou Hollywood, mas nem virou ator. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Se chove lá na Ipuca, tua casa começa a lagar. Aí! Pode ir pra! Tu pega o jacaré. Tá na hora de surfar. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Seu pai derrama o pó na boca e vai pra casa te espancar. Tranquilão. Acho que eu abatalei na improvisação. A lua cheia clareia as ruas do capão. No teu pai manca e depois bota o pau na tua mão. Aí! Me batalei na minha cabeça. Não! 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 É o Racionais. Pode passar. Sou sagaz. Olha o que a pedra faz. Tchau. Sabe que eu vou te gastar? Na música do Racionais eu vou te marolar. É Catarina novo e velho eu vou falar. E só a laga na Ipuca. É da ponte pra lá. É da ponte pra lá. É da barra e cada um cá. Mas tu tá esperando o seu pai voltar. Termina em mim. É bem assim. Meu pai que é cedo, hora de aventura. Por isso encontrou o fim. Sacou? 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 Terceiro round. Vocês solicitaram a responsabilidade na mão de vocês. Malagueta e Pivete. Pivete e Malagueta. Faz barulho para MC Pivete! Muito barulho para Malagueta! Barulho e mão pro alto, Malagueta! Barulho e mão pra cima, Pivete! Dessa forma, Malagueta classificado para a semifinal. E muitas palmas para Pivete!